Hoje, dia doze de setembro de dois mil e dezoito, estamos iniciando o nosso Unisportes desta quarta-feira, uma quarta-feira aí recheada de boas emoções, porque teremos a semifinal do da Copa do Brasil, envolvendo Corinthians, envolvendo o Flamengo, segundo o Ingo, diz que o Flamengo vai acontecer, então teremos aí a semifinal do, o que os outros jogos não tem, série A e série B, só no final de sexta-feira, sábado, domingo, vão ter um monte de jogo. E mais hoje, nós vamos trabalhar mais em cima do Atlético Itajaí, que vem fazer uma bela campanha na série C do campeonato catarinense, e eu conversava aqui nos bastidores com o Rony Aguilar, que é o treinador da equipe do Atlético Itajaí, e ele me trouxe uma notícia que ficou meio pesado, diz que o Orleans é uma equipe que vai encrespar, perdeu o primeiro jogo para a equipe do Próspero, e agora é o adversário do Atlético Itajaí, que tem duas belas vitórias, venceu a equipe do Próspero e venceu na largada a equipe do Curitibanos. E o Ingo foi o mentor de trazer tanto o Rony Aguilar, quanto o Bruno Andrade, que é o artilheiro e o atacante da equipe do Atlético Itajaí, para conversar um pouco a respeito da Série C do Campeonato Catarinense e também da participação do Atlético Itajaí, rumo a Série B. Ingo. Boa tarde, Eladio, boa tarde ao Rony, boa tarde ao Bruno Andrade. Realmente a gente trouxe o técnico e o atacante, o Bruno, que está chegando aí para somar junto à equipe. E realmente em conversas que a gente teve na rádio Unival agora há pouco com o Rony e com o Bruno, a gente, para novidades assim, para muitos o Clube Atlético Itajaí não era um dos candidatos, apesar de já ter sido campeão da Série C, mas neste ano ainda vinha como uma novidade e hoje é uma realidade. Então, o Rony está aqui ao meu lado, gostaria de já perguntar para o Rony a expectativa deste jogo contra o Orleans e uma análise do Rony desses primeiros jogos da equipe do Clube Atlético Itajaí, se realmente está dentro da expectativa que tu esperava, Rony. Boa tarde. Na realidade, dentro da competição, como foi falado, não nos colocaram na realidade como favoritos da competição e nós também não vemos assim, a gente não enxerga dessa forma. A gente continua enxergando que a competição é muito difícil e a gente tem que respeitar todos os adversários. E a gente vem trabalhando para que a gente consiga, jogo a jogo, alcançar, se Deus quiser, no final da competição o nosso tão sonhado acesso. Eu já posso começar a dizer em relação àquilo que você me perguntou da equipe do Orleans. Aquilo que a gente sabe da equipe do Orleans foi uma das equipes que foi cravada como iria brigar pelo acesso do Campeonato Catarinense da Série C de 2018, porque foi vice-campeão ano passado da competição e os resultados que aconteceram até agora nesses dois jogos, ela teve uma derrota para a equipe do Próspera, diante da casa do Próspera, perdeu por 5 a 0, mas estava com outros jogadores dentro de campo e ainda foram penalizados com perda de pontuação e não estavam com seus jogadores aí completos, não tinham entrado ainda no BID. Já agora uma equipe totalmente diferente, nós ganhamos da equipe do Próspera, primeiro jogo contra o Próspera, a gente ganhou de 7 a 0 e eles fizeram agora um placar de 6 a 0 jogando dentro da sua casa, então aí a gente já pôde ver que já está uma equipe diferente, já está uma equipe mais qualificada, se colocando diante daquilo que foi a perspectiva antes da competição. Então a gente tem que encarar com muita seriedade, encarar com muita responsabilidade esse jogo. Rony, você que vive no universo do futebol como treinador e até também o próprio Bruno, na qualidade de jogador, quando você vê, como nós estamos vendo esse ano, o Próspera, a equipe do Orleans, a equipe do Atlético Itajaí, o Carlos Renault, o Jaraguá, o Caçador, essas equipes fortalecendo as suas agremiações com contratações de jogadores que estavam na Série B, isso favorece bastante o nosso futebol? Com certeza, eu acho que o futebol catarinense tem crescido muito, a competição em si está muito valorizada esse ano, a Série B já foi valorizada, já foi prestigiada, tendo em vista no final da competição o que a federação tem feito em premiação em treinadores, em premiação a atletas, entre os melhores, isso qualifica não só a Série A do Campeonato Catarinense, mas vai até a Série C. Hoje nós temos aí na Série C do Campeonato Catarinense, nós temos aí alguns atletas que jogaram a Série B e desceram para jogar a divisão, que é o caso aí do próprio Carlos Renault, que tem atletas do próprio Fluminense, que chegou bem aí no quadrângulo agora, que foi uma equipe que brigou pelo acesso, nós temos a equipe da Caçadorense, que tem jogadores também de qualidade, o próprio Cleito, que estava no Camboriú ano passado, foi um atleta que trabalhou comigo no Mato Grosso do Sul também, tem o Lima, que estava no Barra, tem o próprio Gessé, que estava no Barra agora e está na equipe do Próspera, então a Série C do Campeonato Catarinense hoje, ela está bastante valorizada, não só pelos atletas, mas também pela mídia que está se focando um pouquinho, por causa da, não só dos atletas, mas também pela competição, da forma de disputa e por alguns treinadores também, pelas pessoas que estão gerindo a competição, exemplo o Paulo Baia que está no Próspera, o treinador. Estão investindo, os presidentes estão investindo. Isso, o próprio Rodrigo Casca também, que estava no Metropolitano e está na Caçadorense. E o próprio investimento, que não só nessas equipes, como na equipe também do Carlos Renault, aí a gente pode colocar a equipe do Orleans também, porque a gente tem esse convívio, não tão grande nos bastidores, mas a gente conversa e vê que cada vez mais as equipes estão se profissionalizando e estão buscando aí um algo a mais dentro do Estado. Bruno, você que é atleta, é lógico que todo atleta precisa ter espaço para mostrar o seu trabalho, você fez um trabalho na segunda divisão e não parou, porque antigamente você terminava uma competição, você não tinha outra para você se encaixar. essa abertura no futebol brasileiro das categorias inferiores, A e B, tem favorecido os atletas a nível brasileiro? Boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês da televisão. A gente procura ver como atleta o projeto do clube, quem está por trás, qual é o objetivo, se quer crescer, se quer mesmo chegar. Isso faz a gente muito vir com a vontade toda. Eu falar do meu caso, eu vim pelo Rony, que eu conhecia, e ele me passou o projeto. Então, eu vejo que o time Itajaí, muitos hoje querem estar aqui, pelo que está acontecendo, pelo crescimento e pelas pessoas que estão aqui hoje. Então, isso nos motiva, não é como diz, um passo para trás. É pela qualidade das pessoas que estão trabalhando aqui. Isso é muito bom. É o mercado que está se abrindo, né? Com certeza, com certeza. Para nós conhecer um pouquinho mais do Bruno. O Bruno começou onde, passou por onde, para chegar hoje aqui a defender o Atlético de Ajeição. A minha base toda foi em São Paulo, no 15 de Aú. Aí tive uma transferência, fui vendido do 15 para o Irati e Paraná. Fiquei cinco anos no Irati. E depois acabou o contrato, rodei ali mais Londrina, Cianorte, Maringá e Rio Branco de Paranaguá. Bruno, hoje, na atualidade, você ser dono do seu atestado de liberatório, porque nas antigas, na minha época, você assinava um contrato e ficava lá se perpetuado no clube. Facilitou para vocês ou atrapalhou? Porque, às vezes, tem muitos atletas que não se encaixam num calendário cheio. É, é como você falou, né? Às vezes facilita e às vezes dificulta também. Não é problema. Com certeza. O meu problema foi esse agora aqui também. Eu cheguei aqui no início da competição, com um contrato em São Paulo, até dezembro. A gente fez uma situação de abrir mão, né, que fala, por estar se sentindo bem aqui do lado de pessoas boas, pessoas verdadeiras, que no mundo da bola, hoje, eu aprendi muito com várias pessoas mais velhas que eu, que é melhor você estar do lado de pessoas que querem fazer o bem do que o mal. E isso me fez me sentir bem, bem tranquilo aqui. E aí, graças a Deus, deu certo e hoje eu estou à disposição do treinador. E você, como atacante, você tem o quê? Você é aquele que procura o caminho do gol mais fortemente ou você é aquele que vem buscar jogo? Eu me vejo um jogador muito obediente, taticamente. Eu presto muita atenção, se eu não estou no time de cima, eu estou no time de baixo, prestando atenção no titular. E se eu estou no time de cima, eu faço o que o treinador pede mesmo. E o meu forte mais é obedecer o treinador e viver de gol, né? Que a gente tem que viver de gol. Com certeza. Para abrir portas e ganhar um dinheirinho bom, né? Bruno, eu ia te perguntar sobre isso, que a gente vem da relação aqui do Rony aqui. Ele tem o Sete, que é o Renan Matheus, que já fez os gols aí na equipe. Ele tem o Jean Carlos, o Adrian, que fez gol domingo. Tem o Paulinho, que foi artilheiro da Série B. Então, assim, qual é o teu ponto forte para conseguir se encaixar aqui? Teu ponto forte dentro da área pequena, dentro da área grande, cabeceio, chute de fora da área. Onde é que é a tua especialidade ali? Para mim, já é uma honra de estar com eles. São os atletas do bem mesmo. Que não é à toa que está aqui com o professor, de confiança também deles. O meu ponto forte é agregar junto com eles, unir mais e independente, que tenha essa limitação de idade. Então, tipo, como a gente é acima, eu, Paulinho, Jean. Então, por quem o professor optar, a gente respeitar e estar com o mesmo pensamento. É claro que a gente não quer sair e ficar de fora. Mas, como você vê o projeto andando, então tem que ter o mesmo pensamento de verdade. Não se fazer. Pensar mesmo para frente. E isso aí vai ganhar todo mundo. Eu quero jogar como todos também. E eu respeito, principalmente o Jean, que é um centroavante também, que fez dois jogos, três gols. E eu quero que ele faça mais. Assim como eu tiver a minha oportunidade, que eu sei que ele vai estar torcendo, não só como ele, como o elenco todo. Eu vou fazer também. Que eu gosto de estar próximo do gol também. Agora, Rony, teve uma passagem pelo Almirante Barroso muito rápida. E agora, tu estruturou a equipe do Clube Atlético Itajaí. E a gente vê que a diferença é muito grande, como a gente diz na gíria do futebol, de tu montar uma equipe conforme as tuas ideias, do que tu pegar e trocar pneu num carro andando, assim, vamos dizer, né? No que foi o caso ali no Almirante Barroso. Então, realmente, o Clube Atlético Itajaí, pelo que a gente nota, tu montou no teu perfil do jeito que tu pretende, talvez seja esse o sucesso nesses primeiros jogos? É verdade. Aqui a gente está conseguindo, a gente está conseguindo colocar algumas coisas que a gente pensa. Trouxemos alguns atletas que, no perfil que a gente também gosta, né? E eles estão fazendo por onde? Não que as outras equipes, vamos colocar a equipe do Barroso agora, a gente não conseguiu fazer. Mas foi uma passagem boa, foi válido, aprendizado. O pessoal de dentro do clube também, de responsabilidade, a gente torce por isso também. Paulo, temos um minutinho ainda. A situação que você veio, o William chegou, chamou você, sentaram o seguinte, vamos montar essa estrutura. Você acabou abraçando, porque o William deu liberdade para você? Sim, a gente já tinha conversado já um tempo atrás, esse projeto não é de agora. Esse papo que a gente teve não foi do dia para a noite. A gente teve algumas reuniões, a gente colocou, eu coloquei para o William algumas ideias, ele também colocou algumas coisas que ele também pensava. E a gente está fazendo tudo em cima das possibilidades do clube. Tudo em cima daquilo que foi colocado. O William não está dando nenhum passo maior do que a perna dele. Ele está fazendo as coisas corretas. Todo atleta que está chegando aqui hoje dentro do clube atleta que está já aí, sabe das condições do clube. E por sinal, hoje não tem faltado nada, muito pelo contrário. Um clube que está recomeçando novamente, né? Eu falo aqui que a equipe do atleta que está já aí, é um bebê. Então, está em fase de crescimento, não é uma equipe que está se reestruturando, não muito pelo contrário, é uma equipe que está se estruturando. É diferente, a equipe não quebrou, a equipe não parou de funcionar. A equipe está em processo de estrutura. E as coisas que estão dentro do clube hoje, elas são sanadas. O orçamento que tem hoje dentro do clube é a realidade hoje que é para ser feito. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência vamos continuar com o papo sobre o Atlético Itajaí, já falando da próxima rodada, onde a equipe do Atlético Itajaí vai enfrentar a equipe do Orleans. Voltamos em seguida. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio dos restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eu quero perguntar para o Rony, qual é a maior dificuldade do treinador no futebol brasileiro? A gente vê algumas injustiças, a gente vê um monte de coisa. Qual é a grande dificuldade de ser treinador no futebol brasileiro? Eu vejo que assim, o profissional precisa de uma sequência de trabalho. Como o atleta precisa de uma sequência para que ele venha atingir o melhor dele, assim também é o profissional que está aqui do lado de fora, se tratando do treinador. Hoje o treinador é visto muito pelo resultado. Você monta uma equipe, você trabalha toda uma pré-temporada e com 3, 4, 5 jogos, você não consegue ter aí a sua equipe correta, os atletas que você contratou para a competição. Porque você vai ter alguns percalços no caminho, você vai ter alguma dificuldade. Nessa dificuldade, às vezes, acaba sobrando para o treinador, na realidade. Não se tem uma paciência. Porque é um jogo, né, Rony? Porque é um jogo, né? É um jogo e o jogo está ali. Você trabalhou, desenhou o teu time, mas daqui a pouco uma bola meio perdida lá, vai lá e entra lá. E você depois tem que correr atrás do prejuízo. Pois é, então é preciso ter um pouco mais de paciência, é preciso ter um pouco mais de profissionalismo de quem está gerando hoje os clubes, gerindo na realidade, né? Gerindo os clubes para que esse trabalho fora de campo venha ter uma tranquilidade a mais para quem está no comando do trabalho. Bruno, a tua chegada no Clube Atlético Itajaí, como é que ficou a situação de contrato? Tu tem contrato até o final da Série C? A tua expectativa? Porque eu estive conversando essa semana com o Luanderson e com o Vitor Hugo, do Clube Náutico Almeida Cataluza. A expectativa deles é a vitrine na Copa Santa Catarina para que possivelmente uma Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem e a gente sabe que tanto o Almirante como o Marcio Dias também estão na Copa Santa Catarina ali nessa vitrine aí. E você na Série C, nessa expectativa, é a mesma expectativa de um futuro contrato, quem sabe, para a Série A do Campeonato Catarinense? Com certeza. A gente já vem com o pensamento de dar o melhor. Eu que sou atacante, fazer meus gols, ajudar a equipe a ser campeão. E a gente sabe que atletas que são campeões sempre abrem portas, ou fora daqui ou simplesmente aqui também. Um ano que vem, um segundo semestre, acaba a primeira do estadual e retornar. E o meu contrato aqui é até o final do campeonato, mas eu já tenho comigo de dar o meu melhor e se for para sair, sair com a porta aberta para voltar um dia. Tu teve o acesso, se eu não me engano, junto com o Rony, no Camboa de Waste, né Rony? E isso, o Bruno Andrade me ajudou bastante, nos ajudou. É um cara que agrega não só dentro de campo, mas fora também. Um cara muito positivo, um cara super do bem. E é um exemplo aí, tanto que a gente trouxe o Bruno para cá. Em outras oportunidades que a gente teve aí também, a gente tentou levar o Bruno, mas por questão aí que ele estava empregado, a gente não conseguiu. E hoje a gente está com o Bruno aí para nos ajudar novamente. Ô Rony, um dos grandes problemas, né, do treinador e do próprio jogador, até eu fiz uma pergunta aqui para o Bruno a respeito da qualidade que está tendo hoje as divisões abaixo da A e B do futebol brasileiro, que estão se qualificando. Mas o grande problema ainda chama-se calendário. Você tem um calendário agora, curto, e você vai definir o seguinte, você passou para a segunda divisão, a briga, o objetivo é esse, ir para a segunda divisão. Você passou para a segunda divisão, você vai ter que esperar quanto tempo para jogar essa segunda divisão? É, a gente vai ter que esperar rodar aí mais ou menos aí coisa de... Mais de seis meses. É, de quatro a seis meses aí, porque aí você já começa um planejamento para fazer uma captação no estadual, na primeira divisão do futebol catarinense, aí eu já estendo para outros estados também, Paraná, Rio Grande do Sul, para a gente captar esses atletas para vir e para jogar a segunda divisão. E não só esses atletas também, mas outros que a gente faz, que a gente olha dentro da própria segunda divisão que se passou agora. Você tem essa preocupação, mas você vai ficar um bom período só na captação, porque você não vai estar trabalhando, ou você vai para uma equipe da Série A, Série B, Série C, de qualquer parte do Brasil, ou você vai ter que aguardar para fechar esse projeto da segunda divisão. Em cima disso, desse fechar, desse findar, no caso das portas que se fecham dentro do clube, é importante dizer que o Itajaí hoje tem um trabalho muito bom das categorias de base, tanto que nós subimos hoje 14 atletas, e hoje, se eu não me engano, o Itajaí tem seis meses, sete a oito meses de uma re-história, e nós conseguimos colocar 14 atletas no profissional. Então, quer dizer, o seu trabalho não é só no profissional? Isso que eu iria abrir agora um parênteses aí. Não, eu não. A gente apenas avaliou os meninos que estavam na base, e a gente deu o aval para que esses meninos estivessem no profissional. A gente acompanhou os últimos dois jogos dos meninos, que eram jogos ainda da fase de grupo, e depois nós vimos aí a semifinal, que acabou sendo derrotada pela equipe do Carlos Renan. Mas o importante é dizer isso, que o clube, se tem um acesso, se tem aí uma lacuna muito grande para se recomeçar novamente. Mas dentro dos bastidores do clube, há uma captação e há um trabalho que tem que se começar bem antes. Diga-se em vista que quando nós tivemos aqui o acesso em 2016, quando o presidente era o Fábio Bertelli, eu fui para o Mato Grosso do Sul e voltei, e a gente teve uma conversa com, até então, o Cris era um dos investidores do clube, que o planejamento estava um pouco atrasado. E logo após, a equipe não disputou, porém, em situações que o Willian, até o atual presidente, já explicou em mídia, e não conseguiu colocar o time para disputar. Daí, então, houve a conversa e o Willian acabou comprando o clube e hoje está dessa forma. Então, se houver o caso do acesso, como a gente está brigando, como as outras equipes também, a gente vai sentar, a gente vai conversar para fazer um novo planejamento para que a gente possa fazer uma competição da mesma forma que nós estamos fazendo hoje na terceira divisão, sabendo que a segunda divisão é uma competição totalmente diferente do que a terceira divisão. Nós vamos aproveitar aqui, já que o Marquinhos já preparou lá para a gente a tabela do que vai acontecer hoje na Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha? A Copa do Brasil semifinal, jogos para esta quarta-feira, Flamengo e Corinthians é o primeiro jogo, Palmeiras e Cruzeiro. Não sei quem vai chorar mais e quem vai chorar menos amanhã com esses resultados. Bruno, você tem aí um minuto para você falar com o torcedor do Atlético Itajaí e prometer gol. Porque é o seguinte, de um lado o treinador precisa da vitória e do outro lado o centroavante tem que fazer gol. Com certeza. Prometer não é minha obrigação, né? Se não fizer, o treinador tira mesmo. Então, eu com certeza vou dar o meu máximo, vou continuar focado aí com o grupo, independente de quem faça os gols. Eu quero que a equipe vença, vença mesmo, que esse clube aqui, pelo começo que está tendo, já sendo campeão, vai mudar muita coisa para bem. Ô Rony, você Rony, você que tem aí a responsabilidade neste jogo contra o Orleans aí de conquistar a sua terceira vitória. Eu queria já parabenizar o Rony aí, principalmente pela coragem, usar a base, como eu vi o garoto Juninho entrando no finalzinho do jogo contra o Próspero ali. E assim já adiantar a situação do William Grillo, quem deve pegar a lateral ali no lugar do William Grillo, infelizmente ele passa por uma cirurgia esta semana. O nosso torcedor, ele é fundamental, né? Eu costumo dizer que o torcedor é mais um ali dentro de campo para nos apoiar e para nos incentivar, e realmente o torcedor, ele ajuda. Infelizmente nós perdemos o grilo, né? Com essa lesão aí, não era esperado, mas a lesão não tem como você prevenir. Agora a gente fica na torcida para que ele volte o quanto mais rápido possível, porque é um menino super do bem e estava nos ajudando. Qual que foi a outra? A outra foi a... Você tem que ir no lugar do Grillo? Isso, isso. Então, nós trouxemos o Mota, né? O Mota estava no Camboriú, e o Mota acabou jogando no lugar do Cristiano, na lateral esquerda, que sofreu uma lesão também, uma entorce na semana, acabou jogando improvisado na lateral esquerda. E basicamente ali ele é o da posição, né? Ele é lateral direito. E nós temos ali também os meninos da base, que é o próprio Ezequiel, que é o menino 2001, que a gente vê uma qualidade muito grande aí também, e dentre outros ali. E como você falou também, a gente terminou o jogo aí colocando mais um menino aí da base do Itajaí, que foi o caso do Juninho, e estava o Grillo jogando, e o próprio Gustavo também, que é um menino aí que já jogou dois jogos, é um menino aí que tem um talento muito grande, e está dando conta do recado. O Gustavo é um menino também 0x0, tem 18 anos de idade. Primeiro ano de junho, né, o Gustavo? Então, já está jogando aí, já jogou esses dois jogos, e a gente espera aí que não só ele, mas como outros meninos também, venham buscar o espaço da equipe do Itajaí, porque é o que a gente tem colocado, e o que a gente coloca para eles, que o melhor vai jogar, que o melhor tem opção. A gente não está aqui para colocar A, B ou C, mas sim a gente quer que aqueles que tenham mais competitividade ali dentro, e rendam o melhor. Eu quero agradecer aí a participação do Rory, a participação também do Bruno, e a participação do Ingo nessa nossa programação, que estamos aí estourando o nosso tempo, e prometendo aí voltar amanhã, falando mais sobre a Copa do Brasil, e também torcer para que o Atlético Itajaí vença o Orleans no próximo domingo. Um abraço e até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri